Igreja Matriz Católica de Rolândia Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que ela lá é minha mãe Me pediu pra trazê-la aqui Pra fazer uma oração Pra fazer uma oração Pessoal vamos fazer agora um documentário Sobre a Igreja Católica Matriz de Rolândia Vamos filmá-la por fora e depois por dentro E aqui do lado a dona Baciana dá um oi mãe Oi Dona Sebastiana, minha mãe Tudo bem? Ela veio rezar hoje na igreja comigo Aqui nós temos dois anjos Não, não tem nada disso não é É dois anjos só Agora vamos filmar lá dentro Estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem, por favor, comentem, deem like, compartilhem Inscrevam-se no canal Inscrevam-se no canal Inscrevam-se no canal Inscrevam-se no canal